O Ministério do Trabalho fiscaliza a regularização de empregadas domésticas três meses após a vigência da nova lei para a categoria. Brigada Militar reduz para zero o número de assaltos em ônibus da capital. Quinze municípios gaúchos são contemplados com um programa que vai qualificar a aviação regional no país. E na reportagem especial sobre eleições, a busca dos idosos por espaços políticos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O Ministério do Trabalho inicia na próxima semana a fiscalização sobre a regularização das atividades das empregadas domésticas. Muitas profissionais continuam atuando sem ter a carteira de trabalho assinada. Há 40 anos, Deleza tem a mesma rotina. Ela começou a trabalhar quando criança, mas só há cinco anos teve a carteira de trabalho assinada. Se eu estivesse com a carteira assinada, com certeza agora já poderia estar aposentada. E isso com 49 anos? 49 anos. Além da aposentadoria, a carteira assinada garante o acesso ao seguro-desemprego e ao auxílio-doença. Para isso, os patrões devem assinar a carteira e pagar o INSS do funcionário. A alíquota varia entre 20% e 23% do salário. Rodrigo vê esse custo como um investimento que vale a pena. O custo da Previdência Social não foi estendido com a regulamentação. Ele já é um custo que já existe para a categoria do profissional doméstico. Então ele vem sendo um custo admissível e continua, sem dúvida, sendo admissível. A lei que prevê multas para quem não garantir os direitos dos empregados domésticos começa a valer na semana que vem. O Ministério do Trabalho vai fiscalizar se os empregadores estão garantindo benefícios como férias, décimo terceiro salário e horas extras. O valor das multas previstas na legislação varia de acordo com a irregularidade. Se o empregador não pagar hora extra ou pagar menos que o salário mínimo ao doméstico que trabalha ao menos cinco dias por semana, a multa fica entre 40 e 80 reais. Salário atrasado, não pagamento de décimo terceiro, vale transporte, férias ou verbas recisórias, multas a partir de 170 reais. E caso o empregador não assine a carteira ou contrate empregado doméstico com menos de 18 anos, a multa será de 400 a 800 reais. O Ministério do Trabalho reconhece que aplicar as multas será difícil, porque a Constituição proíbe a fiscalização dentro das casas sem o consentimento do dono. A ideia é que as irregularidades sejam denunciadas pelos sindicatos. Em casos mais extremos, se houver fundado motivo para isso, poderá ser buscar autorização judicial para o ingresso na residência particular, independentemente do consentimento do morador. Segundo o Diese, em 2013, 54% das empregadas domésticas trabalhavam sem carteira assinada, percentual que variou pouco com a regulamentação. O principal benefício trazido pela PEC das domésticas foi a adequação da carga horária às 44 horas semanais. A gente consegue verificar qual é o percentual de pessoas que estavam nessa condição, ou seja, trabalhando acima da jornada legal. E nós observamos que houve uma redução de 38% para 28% no ano de 2013. Então, essa é a redução, ou essa é, digamos assim, o aspecto positivo da PEC. Com o objetivo de qualificar os aeroportos dos municípios do interior, o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional investirá recursos em 270 unidades em todo o país. As melhorias vão desde a construção de terminais de passageiros até a instalação de aparelhos para voos noturnos. E a Secretaria de Infraestrutura e Logística apresentou os projetos contemplados pelo programa aqui no Estado. A previsão é de que sejam investidos 310 milhões e 800 mil reais em 15 aeroportos no Estado. Foram realizados estudos de demanda e viabilidade técnica para definir as cidades que vão receber os recursos. Caxias do Sul será beneficiada com um aeroporto no distrito de Vila Oliva, o único da lista inteiramente novo. Os demais terão melhorias nos aeroportos já existentes. São eles Bagé, Alegrete, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, São Borja, Uruguaiana. Gramado aparece na lista, mas o projeto ainda está em análise devido à proximidade com Caxias do Sul. Eles se demonstraram incompatíveis termos Vila Oliva e o aeroporto das Hortências no porte que se planejava, certo? Então nós tratamos agora de adiantar o planejamento do acesso terrestre ao aeroporto de Vila Oliva da região das Hortências. Em coletiva de imprensa foram apresentados os projetos de Rio Grande, Passo Fundo e Santa Rosa, os que estão mais avançados. As obras devem começar no primeiro semestre do ano que vem. Agora, com a perspectiva de nós termos um aeroporto de porte, sem dúvida alguma essa demanda crescerá ainda mais. E mobilidade, logística, através do aeroporto, articulado com o porto do Rio Grande, com a ferrovia e os modais de rodovia, sem dúvida alguma nós teremos um crescimento na qualidade da região a partir de equipamentos como esse, que eu considero de grande monta. A Brigada Militar informou que reduziu a zero o número de assaltos a coletivos na capital depois que iniciou a Operação Transporte Seguro na semana passada. Com a Operação Transporte Seguro, a Brigada Militar prendeu 18 pessoas, três delas foragidas da Justiça. Armas de fogo, munição e drogas foram apreendidas. Quase duas mil pessoas foram fiscalizadas em ônibus, dotações e táxis na capital. Foi impedido do próprio transporte público que se fizesse de uma forma mais dinâmica essas abordagens. Então elas não têm horário, elas não têm um local específico. Nas últimas semanas, rodoviários da empresa Carris protestaram pedindo mais segurança nos coletivos, principalmente na linha T4. Alvo frequente de assaltantes. Teve dias que chegou a três o número de assalto por dia. No mínimo, dois assaltos por dia. O que era muito preocupante. O que é preocupante também é o número de afastamento de trabalhadores por causa da síndrome do pânico. Chega a cem o número de trabalhadores afastados. Depois da mobilização que foi feita, com a implantação de um operativo pela Brigada Militar, zerou, chegou a zero o número de assalto. Em Porto Alegre, mais de um milhão de pessoas utilizam diariamente o transporte público. Muitos viajam com medo. Tem acontecido assaltos em ônibus, várias linhas, principalmente os da Carris. A Brigada Militar diz que vai continuar realizando abordagens nos coletivos para coibir os assaltos. Está sendo avaliado que foi muito positivo, embora cause algum transtorno de horário, pare um pouco, nós pedimos até a compreensão da população, mas é em prol da própria segurança dos passageiros. E o Tribunal de Contas do Estado determinou a instauração de uma inspeção extraordinária na empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre. A medida vale para o período de 2007 a 2014. A decisão foi tomada com base em representação do Ministério Público de Contas, que solicita a verificação principalmente das transferências de linhas e alterações societárias nas empresas que operam o sistema de transporte coletivo da capital. A IPTC informou que vai se manifestar sobre o assunto somente depois de ser notificada oficialmente pelo TCE. E a Prefeitura de Canoas publica amanhã no Diário Oficial o decreto que aumenta em 5,7% a passagem dos ônibus urbanos. Com isso, a tarifa passa a valer R$ 2,75 a partir deste domingo. Em fevereiro de 2013, Canoas foi o primeiro município brasileiro a reduzir o valor das passagens. E desde lá, os preços estavam sem reajuste. E entram em vigor amanhã as novas alíquotas de ICMS nas operações de saída interestadual de arroz do Rio Grande do Sul. A medida da Secretaria da Fazenda do Estado reduz de 12% para 7% a base de cálculo nas transações com a região sul e sudeste e de 7% para 4% nas transações com o norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo. Terão direito ao benefício as empresas que utilizam o preço de referência nas operações e adquirem pelo menos 90% de arroz em casca de produtores ou cooperativas do Rio Grande do Sul. Além disso, as empresas não podem ter débitos de ICMS inscritos em dívida ativa nos últimos 5 anos e nem realizar operações de bonificações. Essa redução terá validade até outubro de 2014 e poderá ser renovada, desde que não haja queda na arrecadação das indústrias beneficiadoras.